Eu acho que a culpa foi desse banho que nem sabe fazer oração Pessoal Gostaria de agradecer a cada um do meu fã Que hoje nos acompanharam aí o programa Lugar de Ouro Também pode ser na cozinha, pode ser em qualquer lugar, viu meu povo? O oferecimento da Good Bike & Body, bom garoto motociclista Do limpador de miseira para capacete com desembassador Um projeto meio de calcaia para atender as necessidades do motoqueiro em dia de chuva O acessório que será acolhado ao capacete Estou desenvolvendo uma ideia que eu tive patenteada Assim como também da marca Good Bike & Body patenteada também por mim Sou formado em administração de empresas, sou formado em ciências contábeis Também sou pensador Sou inventor e radialista, viu pessoal? Então é gratificante A gente Podemos estar levando conhecimento aí para as pessoas, tá bom meu povo? Tá muito forte Obrigado, feliz ano novo E voltaremos no domingo, viu pessoal? Com o nosso segundo programa Então estamos começando hoje a trajetória do nosso programa Lugar de Ouro também Pode ser na cozinha, pode ser em qualquer lugar Obrigado pela audiência Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau